Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um City LX 1.5 automático do ano de 2015 Veículo completo, com para-choques na cor, freios ABS Rodas de liga Levero 16, perfil do pneu 185-55 Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura em encosto Direção elétrica, airbags duplos Veículo com baixa quilometragem Apenas 7.597 km rodados Novíssimo mesmo CD player com MP3, com entrada auxiliar e entrada USB pra pendrive Ar quente Ar condicionado, desembaçador traseiro Câmbio de... câmbio automático Veículo tá bem bonito mesmo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Isofix, a entrada pras cadeirinhas Olha o espaço interno do veículo Toda a qualidade Honda Com certeza o City vai estar te atendendo muito bem Essa versão também possui brake light E pessoal, esse veículo você vai negociar diretamente com o proprietário A loja faz financiamento, aceita carro na troca Mas a negociação é feita toda através do proprietário do veículo Essa classifica carros, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja!